Por que que alguns podem trabalhar e ter o seu sustento e outros não? Por que que aqueles que têm o seu salário garantido não se movem enquanto aqueles que estão perdendo todas as oportunidades, perdendo a sua dignidade, não são assistidos? Nessa quarta-feira o vereador Nicolas fez uma proposta aqui de uma campanha para aqueles que impunham a bandeira do lockdown, mais restrito inclusive, passem a adotar a campanha Adote um Desempregado. Quando eu vi a mensagem, primeiro a gente até dá aquela risada do tom de ironia, mas na verdade é interessante, porque se você observar quem está impunhando essa bandeira, muitas vezes tem lá o seu salário garantido, a sua situação garantida e ficar em lockdown não altera absolutamente nada no curso das águas. Eu ficaria, assim, muito surpreso de ver essas pessoas realmente adotando um desempregado, adotando um parente, que seja um amigo, um vizinho, sei lá, qualquer pessoa dentro do raio de relacionamento que ela tenha, que ela vá lá, endossa e pague as suas contas. Os profissionais que dependem do seu comércio, que dependem da prestação de serviço, que estão lutando contra a pandemia, estão sendo esquecidos. E o desastre, gente, é a quebradeira, é tirar a dignidade das pessoas, dos trabalhadores, que não têm de onde tirar o seu sustento. Nós vimos aí matérias na imprensa falando da quantidade de comércios que não deram conta de pagar a folha de pagamento. Isso é muito sério. Mas, na verdade, de quem é a culpa? A culpa é simplesmente do empreendedor, do empresário? Não. A gente está com a cidade travada. Então, agora que nós temos índices mais favorecidos, temos que trabalhar com a flexibilização. E flexibilização, no momento de pandemia como a nossa, não significa agir de forma irresponsável. Mas a gente precisa de agir. A nossa cidade precisa de continuar funcionando. E aí vem algumas questões importantes, como, por exemplo, a velha discussão do transporte público. Cada vez a gente está vendo aí o transporte público lotado. Por que a gente não amplia a frota? Por que a gente não amplia os horários? Por que as empresas não podem trabalhar em horários mais espaçados? Para a gente diminuir a circulação de pessoas no mesmo momento na cidade. Então, tudo foi feito restringindo, restringindo. E aí a gente esbarra toda hora nas mesmas questões. Por que que alguns podem trabalhar e ter o seu sustento e outros não? Por que que aqueles que têm o seu salário garantido não se movem, enquanto aqueles que estão perdendo todas as oportunidades, perdendo a sua dignidade, não são assistidos? Aliás, eu acredito, e já manifestei aqui em vários momentos, ficar colocando simplesmente mais custo ao Estado não vai adiantar nada. Afinal de contas, se o Estado custar mais caro, ele custa mais caro a quem está pagando os impostos. E quanto mais gente está quebrando, menos gente tem para pagar os impostos. E essa ciranda nunca vai acabar. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.